Olá, gente! Aqui é a Rafa Fustanho e hoje a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma New Turkey, uma salada, né? Uma salada de fruta, uma salada mista, né? Então, assim, um pouquinho de cada coisinha que eu vi essa semana. Não vai ter nenhuma notícia nova do Ibrahim Selicoy e do Jan Jamal, que eu sei que vocês amam. Eu pretendo fazer um separado do Jan, tá, ainda, mas do Ibrahim eu não tô com nenhuma notícia fresquinha. Então, quando eu tenho, eu conto aqui pra vocês, combinado? Bom, vamos lá, então, começar com as rapidinhas, né, que a gente teve essa semana aí, ou, enfim, nos últimos dias. A Birce, né, nossa querida Birce, ela lançou uma linha de joias, ela fez propaganda, gente. O preço em euro tá o quê? Tá um salário mínimo, meus amores. Bom, mais que um salário mínimo, tá? Salário mínimo em 20 prestações. Ela lançou uma linha de joias, fez propaganda aí no Instagram dela. Vou colocar fotinho pra vocês verem, maravilhosa. Eu achei bacana que ela colocou modelos mais velhos, o que eu acho sensacional. Com modelos só de 10, 20 anos, 30 anos, não dá, não, vamos botar o pessoal mais velho. Então, achei sensacional. Umas joias muito bonitas também, se eu tivesse, ó, eu comprava a Birce. Bom, segundo é que o ator Sarkand Jai, acho que é assim que fala o nome dele, Sarkand Jaioglu, ele é o quê? Noivo da nossa amiga Osri Gurel, né? A mesma que faz Dolunay, que fez a Nen, que eu já falei pra vocês, que fez Senhor Errado, que eu assisti o primeiro capítulo, tô pra assistir os outros. Lindinha essa moça, eu gosto muito dela. Mas ela tirou sorte grande, meus amores, por quê, né? Não é, comédia não é só romântica, não termina bem pra ela só, só, não, 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 aqui nas novelinhas turcas. Ela também tem um partidão. O ator, né, desistiu de um projeto importantíssimo pra carreira dele, porque ia atrasar, ele ia ter que ficar dedicado seis meses em outro país. E ele falou que não, não, de jeito nenhum, eu vou casar, a minha prioridade é quem? É a minha hoste. Então é isso. Aí eu vou colocar a fotinho dos dois fofinhos pra vocês. E é isso aí, gostei desse rapaz. Bom, dia 21 de março, né, chega um filme novo na Netflix turco, com o nosso Ilgas, nosso promotor maravilhoso. Acorda, Jaylin, tá sendo tão chato que ele já tá com a Asli Enver, nossa maravilhosa eterna noiva de Istambul. O Oscar deve tá chupando dedo, tô brincando, gente. Bom, esses dois atores maravilhosos vão fazer o filme que no Brasil vai se chamar Meu Porto Seguro. A gente já prepara o lencinho, gente, meus amores, por quê? Porque esse filme é uma tragédia. Ela tem uma doença terminal e tem um filho criança, e ela quer arrumar um namorado pra poder deixar esse filho com esse namorado. Entenderam? Vamos chorar? Vamos, estamos preparadas sempre. É isso, gente. Vou comentar no filme assim que lançar eu assisto e já comento aqui pra vocês. O que mais que eu separei? Ah, foi desmentido, né, gente? Saiu cada mentirada aí da Hande, coitada de nona Hande, é só, tadinha da nossa Eda. É, terminou o namoro, não terminou o namoro, enfim, mas foi falado pela mídia turca de que ela estava tendo um caso com um homem que é o dono lá da Atalaya, aquele negócio de joia que ela é a garota propaganda. Ela não comentou nada a respeito, ela postou foto com os cachorros lindos e belas, né, até postei ele no meu Instagram. Maravilhosa, os cachorros lambendo ela, três cachorros ali, né, enfim. Bom, pena que não deixou o gato, né, que é o Kerem. Mas, enfim, o que que vai acontecer? Aquela jornalista mais importante da Turquia, que comenta tudo, que sabe tudo, vê presente, passado e futuro, a Léo Dias com o Nelson Rubens. O que que ela fez? Ela desmentiu disso que é tudo mentira, que é um absurdo fazerem isso com a Hande. Então, é mentira, tá, gente? Fake news. Pra finalizar, meu poiragem tá vivíssimo, meus amores. Eles postaram foto, foto na timeline de ambos. Você quer brincar na neve? Ah, minha filha, a Elza tá como? A Elza tá ali. Bom, não sei a Elza, mas o boneco do Olaf tá postos. Bom, eles estão ali, todo serelepe, todo apaixonadinho, todo, né, que ilha, que nada. Eles não querem saber de ilha, eles querem saber ali, ó, tá, deve tá animadíssimo o negócio. Bom, eles postaram, estão apaixonados e parece que eles estão procurando casa pra morarem juntos. Amo esses dois juntos, é meu chip real oficial. Infelizmente, a da Massale, né, foi a novela que eu comentei aqui no canal, mas acho que não terminou a medida do que, né, a altura do que era a série. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês não gostaram desse Turkey News. Acho que ele vai estar no número 6, nem lembro mais. Mas se vocês curtem, não esquece de comentar aqui embaixo, deixar o seu like, que é sempre muito bacana a interação de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.